Eu quero dizer o seguinte, o Pablo Marçal é um babaca na minha avaliação, porque fica me usando para bater no Bolsonaro de uma briga antiga que não tem nada a ver mais alhos com bugalhos, coisa passada. A ex-deputada federal e ex-aliada de Jair Bolsonaro, Joyce Hasselman, anunciou o rompimento com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, candidato à reeleição. Ela declarou voto no empresário e influenciador Pablo Marçal. Em resposta, a campanha de Marçal diz querer distância dela e rejeita de forma veemente o apoio. Antes de falar um pouquinho sobre essa coisa de censura, porque isso é uma censura, ele não tem coragem, vai lá e fica colocando vídeo antigo meu, e fica fazendo videozinha, mas dito isso, gente, que também não interessa nada, é bobagem, pode bater, Pablo Marçal, pode bater, não tenho medo de você, mas eu vou defender você, viu, babacão? De acordo com as datas da pesquisa feita pelo Instituto Veritar, Marçal aparece com 36,3% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Guilherme Boulos com 26,4% e por Nunes com 16,7%. Joyce comemorou o resultado da pesquisa e comparou o Pablo a uma massa de pão. Nesse sentido, afirmou que quanto mais ataca o Pablo Marçal, mais ele cresce. Gente, acabou de sair mais uma pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de São Paulo, e eu vou dizer para você o seguinte, adivinhe quem está na frente. Vamos lá, 3, 2, 1. Sim, Pablo Marçal, disparado na frente. É a primeira vez, segundo os institutos de pesquisa, que Marçal ocupa a liderança nessa disputa, nessa corrida eleitoral. Então, antes estava tudo embaralhado, assim, vamos pensar que é uma corridinha de cavalo, né? Então, os três estavam nariz a nariz, o Boulos, o Nunes e o Pablo Marçal. Agora, o Pablo disparou, está com 36 e uns quebradinhos, seguindo aí de Nunes, não, de Nunes não, de Boulos, gente. Nunes está em terceiro lugar, está quase lá atrás. Porque você está sendo vítima de censura. O que está acontecendo com o Pablo Marçal, gente, é censura pura. Tiraram as redes dele do ar, que é o único caminho para ele fazer campanha. E se você que não gosta do Papo Marçal, como eu não gosto, na verdade, eu até gosto. Mas ele foi besta comigo, não sei porquê. Mas, Nunes fora, gente, se você não gosta do Papo Marçal, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nesta semana, em entrevista, Joyce afirmou também que já perdoou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Disse ainda que, se eleita, focará seus esforços na luta contra a esquerda. Joyce foi eleita a mulher mais votada para deputada federal em 2018, ainda pelo PSL. Pelo alinhamento com Bolsonaro, foi indicada como líder do governo do Congresso no início do badato. Posteriormente, o racha do partido acabou retirando a liderança dela. Bolsonaro teria tomado a decisão segundo interlocutores. Assim, Joyce reclamou de ingratidão, se tornou álvo da direita nas redes sociais e entrou na mira do clã Bolsonaro. Cada vez, né, essa história de Ricardo Nunes, Pablo Marçal e o meu apoio está em todos os jornais. Mas eu quero que você saiba da minha boca, eu que sou a fonte de tudo isso que está acontecendo. Então, esse vídeo é um pouquinho mais longo que os vídeos que geralmente eu faço. Mas eu peço para que você veja até o final para você entender, tintim por tintim, exatamente o que está acontecendo. Sim, ontem eu tornei público o meu apoiamento ao Pablo Marçal. Isso já estava acontecendo há algum tempo, porque eu tenho uma série, mas assim, em ordem alfabética de ressalvas ao Ricardo Nunes, especialmente em relação ao caráter e em relação à questão corrupção. Porque eu sempre fui uma mulher aguerrida contra a corrupção. Ponto, vou explicar isso um pouco mais tarde. E ontem eu acabei dando essa declaração pública. E aí algumas pessoas me dizem, ah, mas Joyce, poxa, o Marçal já te criticou, né, porque ele te chamou de mulherzinha lá na CNN, porque ele falou que você é traíra e não sei o que, coisa e tal. Veja, gente, a minha situação com a do Pablo Marçal é exatamente a mesma. E eu vou explicar para você. Eu não pedi o apoio do Pablo Marçal. Eu não pedi o apoio do Pablo. Eu não disse que quero que ele fale de mim na campanha. Eu não pedi um cargo, eu não pedi nada, eu não quero nada. Eu simplesmente estou me posicionando do lado que eu acho certo. Do lado daquele que eu acho que vai ter, vai honrar as calças que veste para enfrentar toda a máfia que existe dentro da Prefeitura de São Paulo. Eu acho que é ele que vai ter condições de realmente fazer esse enfrentamento e chutar o traseiro de gente ligada ao PCC. Inclusive, gente da Câmara dos Vereadores que coloca o crime organizado dentro da Prefeitura. E ele vai precisar de uma mulher forte, sim, dentro da Câmara para ajudar a enfrentar essas máfias. Agora, no Abisfora, como eu disse, a gente vive uma situação muito semelhante, né? Porque o Pablo, ele está fazendo a campanha dele do jeito que acha que tem. Ele sabe que tem alguns desafetos, que ele quer o apoio. Então, ele está dizendo, ah, não, não, deixa a Joice lá com o Ricardo Nunes e tal. Agora, veja a situação, né? O Pablo Marçal, ele foi bastante criticado pelo próprio Jair Bolsonaro e pelos filhos do Bolsonaro, muito criticado, inclusive. Teve um atrito grande com o Carlos Bolsonaro, chamou o Carlos de retardado, o Carlos disse que vai processar ele, o Carlos vai processar ele, né? E o Bolsonaro apoia oficialmente o Ricardo Nunes, né? E fez muitas críticas, como eu disse, ao Pablo Marçal. Eu estou na mesma situação, né? Porque eu apoio o Pablo Marçal, ele faz algumas críticas a mim. Tudo bem, eu não vou responder isso. Eu acho que o Pablo é muito melhor do que isso. Ele é um homem muito melhor do que isso, né? Não precisa ficar me chamando de mulherzinha ou coisa assim, porque ele tem muito a entregar a São Paulo. E eu vou continuar, sim, fazendo o apoio, vou votar nele. Então, a gente está numa situação semelhante, porque eu briguei com o filho do presidente, que me perseguiu por dois anos e meio. Ele brigou com o filho do presidente. Eu já fiz críticas no passado ao governo, ele também. No passado, o Pablo chegou a dizer que a diferença entre Bolsonaro e Lula seria de um dedo, mas ele mudou de ideia. Ele mudou de ideia, ele viu que estava errado, que a corja do PT é isso que eu disse, é uma corja, e se posicionou de novo ao lado do que ele acredita. Da mesma forma, eu, por mais que haja alguma crítica pontual a mim, em relação ao Pablo, o Pablo me criticando pontualmente aqui e ali, ele não conhece a história, não sabe pelo que eu passei, não sabe o quanto eu fui vítima de agressão nas redes sociais por dois anos e meio, mas isso é passado, é passado, está enterrado. E eu, inclusive, já perdoei aqueles que me atacaram tanto, inclusive o próprio Eduardo Bolsonaro. Para mim é passado. Quando eu decidi entrar nessa campanha, eu decidi entrar de alma e coração absolutamente limpos e puros. E por isso, fiz todas as minhas orações, liberei perdão e sigo agora em frente para fazer o que é melhor para São Paulo. E eu faço essa analogia para você ver como a gente está na mesma situação. Quer dizer, o Pablo, ele quer o apoio do Bolsonaro, muitos bolsonaristas vão votar nele, mas o Bolsonaro está do outro lado. E eu não estou pedindo apoio, eu estou dizendo que eu vou dar o meu apoio, e isso não tem custo, não tem preço, isso simplesmente é algo que eu acredito. Então, eu estou fazendo aquilo que eu acredito. Eu estou escolhendo o candidato que eu acredito que é o melhor para São Paulo. Então, aí é para você ver as ironias do destino. Então, o Pablo está ali, precisa do eleitor bolsonarista, mas o Bolsonaro está com outro candidato, está com o Nunes aí, esse traste, e recebe críticas dos filhos do Bolsonaro. Eu estou na mesma situação, eu recebo crítica do filho do Bolsonaro, às vezes o Pablo me critica, mas tudo bem, o que importa é a gente escolher o lado certo. Eu não quero estar do lado errado, eu não quero. E por que eu não quero estar com o Nunes? Porque, primeiro, por que aquele vídeo foi publicado? Pressão partidária, o pessoal do partido dele, o pessoal da campanha dele estava me pressionando a publicar um vídeo. Tem um monte de vídeo dele gravado em relação a mim, tem um monte de vídeo gravado de estúdio, e, gente, eu não publiquei nada, 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 nada além daquele, porque eu não quero, né? Eu não quero, eu não quero essa gente perto de mim, eu não quero gente que é suspeita de estar com gangue, com bando, com quadrilha perto de mim, eu não quero, eu não quero gente ligada a qualquer tipo de corrupção perto de mim, e eu não quero, né? Então, tô seguindo essa minha carreira, né? Esse meu caminho solo, porque é o que eu acredito. E vou chegar lá, sim, pra ser a melhor vereadora de São Paulo, porque São Paulo precisa, São Paulo precisa de gente que vá além de um troquinho de emenda, que realmente represente o povo de São Paulo. Agora eu vou te falar um pouquinho sobre a questão do Ricardo Nunes pra gente finalizar. Eu não tenho ligação com o Ricardo Nunes, eu nunca tive ligação com o Ricardo Nunes, e, inclusive, chamei ele na campanha passada de nulidade, que é aquilo que eu acho que ele é. Então, o que eu quero é distância de Ricardo Nunes, ainda mais depois que ele se mostrou um grande, de um frouxo, né? Um frouxo. O que, popularmente, aí as pessoas dizem um bunda mole. É bem isso que ele se mostrou, né? E aí, pra fechar, gente, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. As pessoas mudam. E as pessoas escolhem o seu time de acordo com aquilo que elas entendem, né? De mudança em outras pessoas. O próprio Pablo, por exemplo, tem como seus grandes estrategistas ex-secretários do João Dória. O Felipe Sabará, que foi secretário do João Dória, também depois do governador Tacísio, mas se criou como político na mão do João Dória. E o Ilcinho Pedroso, que é um dos coordenadores políticos, talvez o principal, do Pablo Marçal, e que foi chefe de gabinete do João Dória, homem de confiança do João Dória. Essas pessoas, segundo o Pablo, mereceram sua confiança, porque mudaram de alguma forma. Já não tinham mais o estilo João Dória. Então, da mesma forma que o Pablo acredita na mudança das pessoas, eu também acredito na mudança das pessoas. Da mesma forma que ele acredita no perdão, eu também acredito no perdão. E da mesma forma que ele é cristão, eu também sou, e desde os oito anos de idade. Para você, eu não pedi o apoio do Pablo Marçal. Eu não pedi o apoio do Pablo. Eu não disse que quero que ele fale de mim na campanha. Eu não pedi um cargo. Eu não pedi nada. Eu não quero nada. Eu simplesmente estou me posicionando do lado que eu acho certo. Do lado daquele que eu acho que vai ter, vai honrar as calças que veste para enfrentar toda a máfia que existe dentro da Prefeitura de São Paulo. Eu acho que é ele que vai ter condições de realmente fazer esse enfrentamento e chutar o traseiro de gente. Seguido de Boulos com 25% e Nunes com 16%. E os quebradinhos. Tem uns quebradinhos aí em tudo, mas arredondando é por isso aí. Datena também caiu bastante. Está meio que embolado, empatado com a Tapa Tamaral, ali na casa dos 7%. E, gente, eu vou dizer para vocês, a campanha digital, quanto mais atacam o Pablo Marçal, mais ele cresce. Ele está igual o pão. Massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Está mais ou menos por aí. E, obviamente, está colocando muito medo, mas muito medo nos seus concorrentes, especialmente o Ricardo Nunes, como eu disse hoje em uma entrevista para o Metrópole. Ele está morrendo de medo de não ir para o segundo turno e, ao que tudo indica, não vai mesmo. Vai ter que ter aí alguma coisa muito forte para reverter essa situação. O AP está comigo, não sei porquê. Mas, noves fora, gente, se você não gosta do Papo Marçal, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque é censura, e isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um. Essa porteira aberta, gente, onde passa um boi, passa uma boiada. Essa porteira aberta é perigosíssima. Se ele tem uma rede social gigante e está incomodando com isso, ele tem o direito, a liberdade de fazer a campanha pelas redes sociais. Então, o que a gente está vivendo é censura pura. Solidariedade, Marçal. Rapaz! Rapaz!